Pô, já tinha um Lester já no coisa já. Não dá, velho. Não dá pra ligar e dirigir ao mesmo tempo, não. Caraca, é impossível, velho. Eu vou morrer. A van é muito lerda, velho. Mas é muito lerda. Pense num carro lerdo. Multiplica por 10. E agora os NPCs estão ajudando, né? Que ótimo. Não adiantou. Normalmente, se você fugir pra um lugar de montanha, normalmente resolve o seu problema, né? É, mas tem helicóptero. Vou ficar apagado aqui, pra ver se ajuda. São três estrelas, velho. Os de trás eu perdi, mas eu quero ver se não vai aparecer mais nenhum na frente, né? Olha o que eu falei. Ah, velho, o helicóptero me pegou, velho. Você tá de brincadeira, eu tava subindo a montanha aqui, o helicóptero... O helicóptero não tá mais me vendo, mas se eu sair daqui, ele vem atrás. Esse que é o grande problema. Tem um carro da polícia aqui em cima. Eu sei lá se dá pra ir por aqui. Mas já tiraram em mim, já, caraca. Os caras são muito bons. Bom, eu vou tentar subir aqui, espero que o helicóptero não venha. Eu tenho que entregar a van inteira, né? Que ele falou. Vamos esperar que eu consiga. Pô, mas eu tô... Ah, lá vem o helicóptero, já era. Já era, agora que o helicóptero me viu, todos vão vir pra cá. Pô, mano, mesmo na montanha aqui... Complicado, hein, esse helicóptero. Ah, não vai dar pra vencer essa montanha, não. E a van vai ser completamente destruída se eu continuar. Ah, já tem uns caras ali me esperando, ó. Eles sabem exatamente onde eu vou sair. Vamos embora, vamos seguir a pista. Não tem mesmo o que fazer. O helicóptero é muito mais rápido, ele vai chegar na gente. Isso. O NPC ajuda pra caramba. Ali, outro carro da polícia. Vamos tentar desviar dele por aqui. Ah, mas já tem outro ali, velho. Helicóptero ali também. Eu tinha que arrumar um lugar pra ficar, pra parar a van e me esconder. Isso, não sai daí, não. O helicóptero já tá aqui do lado, já. Será? Pelo menos o helicóptero não tá me vendo, né? O problema é que todos os carros sabem que eu tô aqui. Ah, velho, eles já vão entrar, já. Não tem, velho, não tem como. Já, já me viram. Já me viram. E aqui não tem saída. Que ótimo. Vim pra um lugar perfeito. Bom, não sei. Parece que ele sabe onde é que eu tô, mas... Não é certeza, né? Vamos ver se eu parado aqui. Olha o helicóptero vindo lá. Eu vou tentar me esconder do helicóptero, né? Mas tem uns caras vindo pelo outro lado ali também. Chegaram. É, eu vou tentar seguir a pista, não vai ter jeito, não. Ah, não tem aonde eu me esconder, velho. Eu tentei subir as montanhas ali, mas o helicóptero sempre chega. Ah, vamos levar eles pra lá. Não tem jeito mesmo. Opa, parece que eu despistei um pouco aqui. Tem vindo de um lado e eu tô vindo do outro. Beleza. Ah, agora tão vindo daqui também, né? Consegui? Aí, até que enfim. Caramba. Demorou um século. Integridade da van. Caraca. Já detonei a van pra caramba. Deve ser blindada, porque o tanto de tiro que ele tomou. Vamos lá. Vamos devolver a van. Essa daqui é só a segunda missão, né? Da DLC nova. The Criminal Enterprises. Os Empreendimentos Criminosos. É, quanto maior a integridade da van, ou seja, quanto menos você bater e menos destruir a van, mais grana você deve ganhar pra completar a missão, né? O negócio é chegar vivo. O que você estava dizendo na agência, você realmente não deixou a equipe. O Mural faz um atento sério sobre a sua vida. Bem, como hoje, é você. Estamos trabalhando pra CIA. Contra o FBI. Estranho, né? Duas agências de inteligência, uma contra a outra. Devemos se complementar. É o espião investigando o espião. Todo mundo tem segredos, afinal de contas, né? Vamos lá. Pelo menos no local de entrega a van vai chegar mais ou menos bem, né? Ah, eu lembro desse local aqui. A gente já entregou uns negócios na missão da fuga do avião, né? Beleza, mais uma missão finalizada aí. Demorou, mas concluímos. Vamos ver. 36, a outra foi 40, mas também eu detonei a van pra caramba, né? Vamos lá. Esse é o seu debrief. Fácil trabalho lá atrás, né? Isso é o que mantém o bureau de trigo por um tempo. O que é bom, porque agora nós temos um problema diferente. Um dos meus melhores agentes de abertura infiltratou a organização de Duggan assim que as preços começaram a diminuir. E ela estava chegando em algum lugar. Até 24 horas atrás, quando ela parou de entrada. Agora, no nosso negócio, Beleza, ele já quer que a gente esteja presente para o próximo serviço. Vamos chamar aqui a nossa motoca para ir mais rápido. Que pena que não dá para usar a moto voadora nos serviços, né? Melhor veículo que tem no jogo. Sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Antes de iniciar o serviço, eu tenho que botar colete e lanche, né? Vamos lá. Pro U de novo. Essa letra U aqui em amarelo é para onde você tem que ir para você conseguir os serviços. temos lá. Obrigado.